Aquele iluane com voz que o jovem é doce que fala a verdade Quando vê o outro a passar uma vida, pô ele lá Não pode perseguir a vida dos outros Na sede e amo lá sua cobra Má ué que é o O e que se tem batani Oh.. O e que se tem batani Oh.. O e que se tem batani Oh.. Agora Jackson eu vou falar minha verdade Para todos nega que tá me perseguir atrás Saberam são chora de ouro Então eu vou falar minha verdade é assim Todos nega Os músico tem que saber iluane A minha vida eu rastei Yeah Tomei banho num rio que tinha meninques fatos Beber água do rio Agora tô a beber água menina é o que tô a querer Não tô a xingarem Porque a minha vida mudou bro Não trata a minha vida bro Essa cena é vez de vez bro Se eu morrer as suas cobras a culpa não é minha Não me põe TT você quando vem vizinha Passar com cenas de frente Não pode prosseguir atrás bro Se não tosca sucesso dele vai em casa dormir Se não gosta da minha vida Vai em casa dormir bro Ui kishiquem patani 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 Aqueles caso que se fazia 2005 Muriu ou ui Muriu ou ui na sate sai O toro tempo já passou O toro tempo já passou Cada coisa é veja veja Ouvi o voce Não me mata Não me põe Eu toque-se voce Não me mata Não me põe Eu toque-se voce 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 Agora mo DJ é hora de falar teu nome Para todo o povo lhe conhecer E saber da canada Você é um puto de ouro Fala teu nome DJ Aê De verdade Num mentei o puto Acertei o honro Aê Chorra Em 2005 eu chorava eació Vamos lá. Vamos lá.